O quão importante é o bem-estar de um funcionário para a empresa? Essa pergunta faz com que vários profissionais de recursos humanos busquem todo mês novas respostas. Para discutir dúvidas e outros temas da área, o grupo G3RH faz encontros há quase 30 anos. E a Universidade Presbiteriana Mackenzie teve o prazer de sediar pela segunda vez essa reunião. Muitas empresas procuram estreitar os laços com as universidades. Assim, os jovens que estão cursando ou acabaram de sair da faculdade podem se sentir mais preparados para os desafios do mercado de trabalho. E agora a gente está aqui com a mesma expectativa de poder trocar com a universidade, com poder trocar de um tema relevante. Então essa é a questão mais importante para nós, é estar próximo no sentido de discutir temas atuais e importantes com quem está trabalhando nesses temas. A doutora Ana Helena Altieri, uma das convidadas para ser palestrante, falou a respeito de como a neurociência pode auxiliar a produtividade dos funcionários. Dos funcionários para com a empresa, quanto da empresa com os funcionários. Eles fazem essa ponte de ligação, então eles são fundamentais. Hoje, eu acho que mais do que elevar a produtividade, as pessoas querem estar onde elas estão bem. Elas querem estar onde faz sentido para a vida delas. Então, eu acho que não é só mais nenhuma questão de produtividade, é uma questão de conseguir manter um grupo bom de trabalho. Outro palestrante que também procurou explorar o tema foi o doutor Eliseu Coutinho de Macedo, que é professor na Mackenzie e ministra aulas na pós-graduação sobre distúrbios do desenvolvimento. Esse evento é muito importante na medida que possibilita um espaço de discussão, reflexão sobre o estudo de novas áreas e suas relações com a formação e recursos humanos. Com esse espaço para pensar sobre o tema, o evento é uma caminhada para as mudanças futuras. Não só no setor de recursos humanos, mas para qualquer empresa que se preocupe com seus colaboradores. Creio que as empresas, de fato, estão se preocupando mais em desenvolver atividades voltadas para a melhor funcionalidade do corpo, vamos dizer assim. No sentido de que com isso nós teremos também uma mente mais sadia, uma mente mais apta ao trabalho e com isso a produtividade. Aplausos Aplausos Obrigado.